Fala galera, estamos aqui novamente na última ilha e já tem o Uta Raptor aqui mostrando as habilidades porque isso faz parte do evento de hoje. Aqui estamos com todos esses herbívoros aqui e nós vamos migrar até lá as quedas, pelo menos vamos tentar chegar vivo até lá. E a medida do caminho a gente vai sendo atacado por pequenos dinossauros, depois médios dinossauros e depois grandes dinossauros. Então a gente vai ter que sobreviver a toda essa caminhada cheia de carnívoros, pelo menos vai começar com os menores e depois os maiores no final. Beleza, vamos aqui então se recarregar que daqui a pouquinho vai começar. E começou aqui o evento, já estou marchando aqui junto com toda essa galera. E eu estou meio que por último aqui, como sempre. Vou dar uma corridinha aqui mais rápida. Espera aí, pronto, aí ó. E quase atropelei aqui o diabo, coitado. Opa, sai pra lá Xande, me empurrando aqui. Vamos ficar observando que agora, daqui a pouquinho, provavelmente vão atacar aqui com os pequenos dinossauros carnívoros. Aí depois vai escalando, né, como eu mencionei anteriormente. Mas agora eu já estou no meio aqui da manada, perfeito. Já estão ameaçando ali atrás, eu não sei o que. Mas vamos indo, né. E rapaz, já estou escutando aqui Dilophosaurus e Utahraptor. Será que serão os primeiros a atacar a gente? A galera está indo ali por cima. Vou ficar meio que aqui por baixo. E eu sei que a gente vai ter que dobrar aqui pra esquerda daqui a pouquinho, porque a gente vai ter que fazer aquela travessia sinistra pra começar a correr aqui, ó. Vamos dar uma acelerada de leve. Já estou visualizando os meliantes. Ali a galerinha de Utah. São mais ou menos uns cinco Utahs. O pessoal já foi pra cima nervoso. Tá vindo... Oh, tem mais, na verdade. Ó, galera, ó, galera. Já estão indo ali. E tem um vindo aqui na minha direção. Deu a cabeçada. Nossa! Tomei um pisão aqui, velho, do Trike. Ah, não, Trike. Aí está trolando. Aí derrubaram. Aí já dei uns chutes. E eu acho que eu acertei o Diablo. Ó, já dei mais uns chutes. Acertei ali. Beleza, está ferido ali o Utinha. Nossa, eu vou ter que deitar, sério. Vamos deitar aqui, ó. Já eliminaram os Utahraptores. Parece que faleceram todos já. E eu tomei um pisão do Triceratops, que eu quase fui eliminado agora. Deixa eu até dar uma olhada aqui. 10 de Bleach. Que isso? Hoje é um dia de caos. Olha a galerinha que está junto com nós aqui, ó. Estão protegendo a gente. Eu estou agora com 3 de Bleach. Beleza? Mas estou tela 4. Infelizmente não tem como eu me levantar pra avançar. Eu até sugiro que estes dinossauros... Eu sei que estão me protegendo aqui, mas poderiam ir. Mas muito obrigado. Sério, eu agradeço bastante. Obrigado. Já estou recuperado agora, pelo menos, do sangramento. E olha só, marcas de batalha por aqui. Tem até um Galimimos falecido, coitado. Mas, infelizmente, eu estou tela 4. Não estou muito recuperado. Uma cabeçada ou uma chifrada, qualquer coisa. De qualquer carnívoro ou herbívoro, eu já faleço. Então... Né, a gente vai ter que ficar bem atento. E eu já vou ter que ligar Night Vision também aqui, ó. Bom, já ativei aqui a nossa visão. E vamos avançando aqui. Com calma. O pior é que eu acabei de escutar o Uta, mas tinha aquele Dilo que eu tinha escutado antes. Será que tem algum sobrevivente aqui? Ah... Não sei. Chegamos aqui na travessia. E eu acho que eu vou ir. Vamos lá. Já passar aqui atravessando, eu acho que vai dar. Aí eu chego do outro lado ali e já descanso. O diabo está vindo? Está vindo. Beleza. Todo mundo aqui feliz. Ih, rapaz. Agora eu não sei se vai dar. Tomara que dê. Minha Nossa Senhora. Já está chegando aqui na metade do oxigênio. Nossa, consegui. Eita. Foi sofrido, mas estamos aqui. Vou deitar agora e recuperar. Eu acho até que está ficando de dia. Deixa eu ver. Ih, está ficando de dia. Olha só. Seis da manhã já. Vamos deitar aqui e recuperar um pouco. Bom, galera. Conseguimos chegar aqui junto à manada finalmente. Depois de muito tempo. A gente recebeu aqui as graças do administrador. Todo mundo recebeu, na verdade, quando chega na primeira safe. A gente conseguiu recuperar ali a comida e a água agora. Estamos 100%. Não que a gente precisasse muito, porque a gente já tinha conseguido chegar até aqui. Recuperado um pouco, né? Nosso fôlego. E a gente já estava se curando. Mas serviu. Muito obrigado aí, Mercy. Chegar aqui perto da galera e já avançar para o próximo estágio. Provavelmente os dinossauros de Medioport. Não sei. Eu só queria mostrar para vocês isso aqui porque está muito lindo. Saca só essa galera. Imagina só no tempo dos dinossauros. Me lembra muito daquele filme do Caminhando com Dinossauros, né? Que tem aquela cena, eu acho que é do Zed Montossauro. Eu não tenho certeza. E já estou escutando Alossauro por aqui. Eu acho que é Alossauro. Ih, é o ataque dos médios predadores agora. Estamos no segundo round. Vamos ver. Será que vão vir de lá de cima? Vamos ficar de olho. Já vou dar até uma aceleradinha aqui, ó. Tentar chegar no meio da manada. Dessa vez, vamos tentar não ser atacados por... Trax. É agora. Já está vindo um aqui. Faleceu. Ih, rapaz. Não conseguiu nem chegar na gente. Tem outro que faleceu lá. Os Teresinos estão passando unhada na galera. Deitaram ali, ok. Tem três alos aqui. Tem outro lá em cima. E tem um ali atrás. Estão cercando a gente. Ó, já caíram dois. Ó, passou aqui. Ó o branquinho ali, ó. Ó o branquinho aqui. Toma, acertei. Beleza. Consegui pegar. Ih, eu acho que ele deu uma mordida no pack. Ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui, ó o outro aqui. Quase, quase. Tá aqui, ó. Ah, eu achei que ele ia vir pra cima de mim. Vamos ver, tá. Beleza. Conseguiram deitar ali. Ó, tá vindo um aqui, ó. Ó. Toma. Acertei. Dei uma cabeçada e caiu. Haha. Maravilha. Tem outro alo lá e caiu também. Bom, tô com um desagramento. Mas eu acho que não foi da mordida do alo. Não tenho certeza, na verdade. Olha só o alossauro vindo aqui na nossa direção. Ó, tá chegando aqui. Tá vindo. Toma. Faleceu. Hahaha. Mas eu acho que eu tomei uma mordida por causa disso. Não, tô 2,1. Tá bom. Opa. Caraca, eu achei que tinha mais. Ó, o outro faleceu ali. Caraca, estão eliminando todos os alossauros que existem. Ó, mais outro. Tem mais algum aqui. Ó, caraca, passou. Ó, que passou. Toma. Ah, velho, eu ia dar uns chutes. Minha nossa. Ah, dei outros chutes. Beleza. Soquinhos, na verdade. Faleceu. Não fui eu. Tô bem longe, ó. E falando em desagramento, agora eu tô com 90, eu acho. 16,6. É, beleza. Ai, não. Tá chegando um aqui, ó. Ali ele, ó. Tá passando. Opa, opa. Ah, caiu. Beleza. Voltamos a deitar. Tinha um vindo correndo frenético. Eu não sei se vocês estão enxergando direito, mas lá no meio da floresta acontecendo uma batalha de Carnotauro versus a nossa galera de herbívoros. Só que, infelizmente, a gente tá com muito desagramento. Então, deixa eu ver até aqui, ó. 10 agora. É, a gente tava com mais, né? Mas tá baixando, mas tá demorando. Dá pra melhor. Consertei que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. Eu não sei se você tá ferido, eu acho que não. Mas tem um que tá protegendo a gente. Ó, ele tá indo ali pro mato. Relaxa aí, Diablo. Tamo junto. Se quiser pode ir, na verdade. Mas muito obrigado por esperar aqui. Proteger. Aí, agora já tô 100%. Pelo menos, The Bleach. Vou seguir aqui os diablinhos. Um parou ali pra comer, belê. Mas eu vou seguindo aqui. Então, vou esperar ele um pouco. Não quero deixar ele muito pra trás também. E já vamos chegar aqui no próximo checkpoint. Assim receberam nosso rio. Assim como todos os outros receberam. E aí a gente vai se curar completamente. Bom, o sangramento passou, né? Então, não tem muito o que a gente se preocupar com isso. Agora. Só se nos atacarem no meio do caminho. Mas eu acho que não. Bom, vocês sabem que a gente tem uma dificuldade pra recuperar, né? A nossa vida em relação ao sangramento. Mas agora tem Dilophosaurus de fato. Agora sim, eu tô escutando Dilophosaurus. Antes eu acho que tive confundido. E parece que vão chegar Dilos aqui. Na parte da noite, vai ser uma galera de Dilo. Se eu tomar muito sangramento, já era. Com certeza eu vou tomar. Eu vou tentar até me afastar um pouquinho aqui. E tentar não tomar. Eu até vou fazer o seguinte. Como a gente, né? É adepto a receber muito sangramento. E demorar 50 anos pra recuperar. Eu vou evitar um pouco o combate. Talvez eu ataque um e outro. Mas vamos tentar evitar, né? Não que a gente não vá atacar. Eu tô ouvindo uma mordida aqui atrás. Sério mesmo. Não tenho certeza. Mas enfim, vamos ficar aqui. Como eu falei, eu vou tentar evitar o combate. Olha o Dilo aqui. Passou. Toma. Deu a cabeçada. Aí, tô atrás. Aí, ó. Colei nele. Aí. Mais uma. Beleza. Toma. Acertou? Não pegou. Aí. Dei mais uma. Mais uma sequência. Não pegou. E saiu correndo. Caraca, eu errei tudo, né? Que legal. Aí. Quase pegou, galera. Ou pegou. Pegou. Ah. Na verdade, eu não sei se pegou. Eu acho que foi esse outro para que acertou. Ah, beleza. Aí. Conseguimos. E não tomamos nenhuma mordida. O que é milagre. Aí, ó. Acabei de contratar aqui uns seguranças. Agora eu quero ver esses giganotos, tiranossauros rex, espinossauros chegar para cima de nós. Mando aqui toda essa galera. Tô aqui junto com eles porque eles estão me protegendo quase que desde o início da manada, até se vocês forem ver. E eu acho que agora vai começar a chegar realmente os dinossauros poderosos. A gente teve o Taraptor, tivemos também a Lossauro, Carnotauro, embora a gente não tenha visto direito. E também tivemos de Lossauro agora. Provavelmente agora é os grandões porque ele já tá chegando no final do evento. Então, depois que a gente enfrentá-los, acabou. É bem aqui, ó, o final do evento, para falar a verdade. Alguns centímetros depois. E, rapaz, a gente foi atacado por Sucumimo, velho. Aqui. Ó o Sucumimo aqui do lado. Toma. Já dei uma. Eita, no meio de dois. Aí, acertei. Pegou num branco aqui. Já tomei uma mordida. Caraca, do nada, velho. Eu nem vi. Eu tava olhando pro outro lado até. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Toma. Ui! Não! Novamente tomei aqui 5 de bleed. Eu achei que iam vir agora os Apex, mas não. Chegaram o Sucumimos. Tá. Vamos correndo aqui a toda velocidade. Total, vou ter que deitar pra me recuperar. Eu acho que agora a gente já tá na safe. Chegamos agora, pra falar a verdade. Acabamos de receber as graças do Admin novamente, assim como todo mundo. Tá todo mundo curadinho agora. Vamos avançar, né? Vamos lá. Eu vou merguei aqui. E indo. Torcer agora pra tentar sobreviver contra os carnívoros maiores. E aquela galera que eu contratei foi embora, ó. Ah, não. Tem aqui dois, ó. Perfeito. Vamos dar amizade. Doze segundos depois... Acabei de tomar uma mordida de um Acro aqui. O cara passou correndo, eu nem vi. Tem outro ali, ó. Então a gente tá sendo atacado por Acro. Caraca, que susto, velho. Do nada. Já tomei duas. Peraí que eu vou entrar na batalha agora. Ó, um Acro caiu aqui. Cadê o outro? Lá tá o outro, ó. Tem dois pra cá, beleza. Opa, mais um de frente. Acertei. Ai, não. Então vem. Aí, ó. Vou ter que cuidar da chifrada. Nossa. Aí, aí, aí. Acertei, beleza. Caraca, tô tomando tapa. Tô tomando mais ataque de... Ah, só conseguiu. Aí, acertei. Beleza. Não. Fui eliminado pelo Teresina. Bem que eu falei que eu tava sendo mais atacado por herbívoros do que carnívoros. Mas, bom, pessoal. Infelizmente, a gente faleceu antes de ver a batalha contra os T-Rex. Mas foi muito épico. Lutamos ali contra a Acro. Perdemos. Mas lutamos muitas batalhas ao longo desse percurso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar seu likezão e, principalmente, ativar o sininho. E, claro, lembrando que a gente tem uma loja no canal. Então, é só você entrar aí na descrição e tá tudo lá certinho, beleza? Também temos o Instagram. E também pra entrar aqui na Última Ilha, tá tudo lá. Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma